Só Deus conhece o estágio do ser humano quando quer vencer E o que passei nessa vida são fatos reais que não dá pra esquecer Experiências amargas, o caminho tive que enfrentar Mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri Nem tão poucos segredos guardados que no peito escondi Eram sonhos sonhados por Deus, isso eu posso te assegurar Foi chorando que vi minha vida, a promessa chegar Só Deus sabe da minha história, porque ele fez acontecer E através dessa letra que canto, você vai saber Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar lágrima Se fugir do compromisso, eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os devaneiros dessa vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Vou cantando até o fim Valeu a pena ser provado Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Pois chorando eu pude alcançar Os sonhos de Deus Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo Pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os devaneiros dessa vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Vou cantando até o fim Valeu a pena ser provado Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Pois chorando eu pude alcançar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Deus Amém Adiós Amém O que é isso?